LED dela aí como é potente, olha lá, isso é que eu nem carreguei pessoal, esse LED ainda tá, aliás, essa bateria tá, lembrando pessoal, com qualquer bateria, com qualquer lanterna, não deixe descarregar totalmente sua bateria, porque você com o risco muito grande de perder ela tá, então qualquer bateria você usa em lanterna, se você guardar ela descarregada, você com o risco de perder tá, olha esse LED pessoal, gigante, eu vou mostrar pra vocês aqui ó, meu amor Olha aí pessoal, essa é um T6, vou ligar ela aqui pra vocês verem, bom pessoal, olha aí, agora eu vou falar dessa lanterna, bom pessoal, em primeiro lugar a bateria vai aqui tá, você só vai retirar aqui, colocar a bateria tá, aqui pessoal, onde você vai carregar, olha aí, já vem o carregadorzinho também, aqui você carrega, aqui você coloca a bateria tá bom, já acompanha a bateria, carregador pra casa, carregador pra casa tá, E vamos ver como é que essa lanterna funciona, lembrando pessoal, pra vocês que ela tem nessa cor preta tá, tem na cor dourada e na cor verde claro tá, então além de ser um luxo de lanterna pessoal, olha lá ó, além de ser um luxo de lanterna e super potente, olha aí pessoal a abertura desse LED ó, olha lá ó, olha aí pessoal, como é bacana mesmo essa lanterna, bom vamos ver pessoal, Lembrando esses três botões aqui pessoal, vamos ver como é que funciona, pra cada um tem uma função, vamos primeiro nesse do meio aqui ó, olha lá, olha aí pessoal, nessa lanterna aí ó, esse vermelho aí pra você colocar aí numa emergência, olha aí como é que você fica, isso tá de dia tá pessoal, tô fazendo esse vídeo de dia, não tá à noite beleza, agora olha o pisca alerta também, são três funções, Agora vamos aqui pessoal, nesse outro botão aqui ó, vamos ver ó, tá vendo aí pessoal, funciona que nem lampião, que nem é, é, melofote né, então olha aí pessoal, pra vocês fazerem aí qualquer função aí ó, colocando ela na lateral aí, o mesmo no chão tá, olha como é que ela vai funcionar, Bom pessoal, além de linda ser um luxo né, tem todas essas funções aí que vocês estão vendo aí, vocês podem usar esse produto tá, vou colocar assim pra vocês verem ó, olha aí ó, e olha aí pessoal, essa abertura dela ó, vamos lá ó, Como qualquer bateria pessoal, peço pra vocês nunca deixar a lanterna sem carregar, guardar ela sempre com a bateria é carregada, olha aí pessoal, vou fechar esse foco, olha aí ó, olha como é que funciona, olha o concentrado dessa lanterna aí, bom pessoal, lembrando em primeiro lugar né, quem gostar desse vídeo, quem gostar dessa indicação tá, é, abaixo desse vídeo vai ficar o link desse anúncio, abaixo do link desse anúncio, Vai ficar o link da nossa loja, você vai entrar lá e encontrar uma variedade gigantesca aí de lanterna, iluminação e eletrônicos, bom pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa dica tá, quem gostou não esquece de deixar o seu joinha, bom valeu, e até o próximo vídeo.